E aí pessoal, Arte Binária! Apresento hoje um núcleo expositor para abelha lambe-olhos. A madeira é o tawari vermelho, está com 3 cm de espessura, as medidas internas 8x8x8. Esse núcleo é parafusado, com dobradiças, a tampa é de encaixe. O fechamento da tampa traseira é por imã, não abre facilmente. Rebaixos para que você possa colocar as peças de acrílico para visualização da colônia internamente. E é isso, modelo bem simples para abelha lambe-olhos. E aí E aí